Vídeos assustadores Que com certeza vão te provocar arrepios Fala moças e rapazes, tudo bem com vocês? Estão preparados para sentir medo? Mas antes deixa o like e mande este vídeo para pelo menos duas pessoas Dois corajosos que você conhece Faz isso, isso é muito importante para ajudar o nosso canal Posso contar com vocês? Então bora para o vídeo Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet Por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos O intuito do vídeo é entreter a audiência Então tirem suas próprias conclusões Se você é um fã do sobrenatural Com certeza já ouviu falar no povo das sombras O povo das sombras seria uma espécie de pessoa sombra Conhecido também como figura das sombras Ser das sombras Ou massa escura É uma espécie de ser vivo com silhueta humana Porém não tem corpo material É só uma sombra Existem relatos de pessoas no mundo inteiro Que já viram este ser E algumas até filmaram ou fotografaram essas entidades Um desses registros foi feito lá nos Estados Unidos Quando uma mãe resolveu fotografar alguns familiares na sala de casa E na fotografia apareceu um ser das sombras Perceba lá atrás do sofá Que tem um espelho E no reflexo desse espelho É possível ver a mulher que está tirando a foto E também é possível ver aquela figura escura Que está em pé próximo da porta A pessoa que registrou essa fotografia disse Que ali não tinha nada que poderia criar aquele efeito De algo em pé ali A olho nu Não tinha nada parecido com aquilo Essa coisa só apareceu na fotografia E aí, você já viu, fotografou ou gravou um ser das sombras? Conte pra nós aí nos comentários E quem sabe o seu relato não apareça em um vídeo aqui do canal Espíritos inferiores, errantes Conseguem atacar fisicamente uma pessoa? Bom, eu já mostrei aqui no canal vários vídeos De supostos espíritos interagindo fisicamente com pessoas encarnadas E pelo que parece, sim Eles conseguem atacar como empurrar Arranhar e até derrubar os encarnados E este próximo vídeo parece mostrar isso acontecendo na prática Uma garota posicionou o celular para gravar um vídeo brincando em seu quarto Essa mesma garota dizia para os pais Ter um amigo imaginário Porém, todo mundo acreditava ser apenas brincadeira de criança Imaginação fértil Mas o que aconteceu neste vídeo mudou a opinião de todos Pois esse tal amigo imaginário Parece não ser imaginário Veja o que aconteceu A menina estava brincando Quando de repente uma força invisível Parece empurrá-la violentamente E você pode até não acreditar neste vídeo Pois até eu não sei se é real Porém, existem sim fenômenos inexplicáveis Onde pessoas são empurradas, derrubadas E até arrastadas pelo chão E estes fenômenos são chamados de poltergeist Existe uma teoria que diz que a palavra Rá-Tim-Bum Que é proferida na música de aniversário Seria uma palavra amaldiçoada Que traduzida significaria algo como Eu amaldiçoo você Dizem que essa palavra era usada por bruxos e satanistas das épocas passadas E ela servia para invocar seres das trevas Se repararmos, é de fato uma palavra estranha Que não combina com a música cantada Não faz sentido você cantar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E no final dizer Rá-Tim-Bum O que significaria esse Rá-Tim-Bum no final da música? Quem inseriu essa palavra na música de aniversário? E por quê? Veja o que apareceu no aniversário dessa idosa Após essa palavra ter sido mencionada Como podemos ver a música de aniversário já tinha sido cantada E agora eles estavam cantando uma música católica Da qual pede a proteção de Maria e as bênçãos de Deus Estavam todos felizes Mas veja isso que apareceu atrás da aniversariante Veja que coisa medonha Ninguém sabe que raios era aquilo Não se parece com ninguém presente naquele momento E ninguém sabe explicar que coisa era aquela Será que era um ser das trevas? Será que ele foi invocado pela palavra Rá-Tim-Bum? Confesso a vocês que eu arrepiei no momento que eu proferi essa palavra Creio em Deus Pai Que Deus nos livre dessas maldições das trevas Durante uma reunião em família em um parque lá da Califórnia Algo bizarro aconteceu Todos os membros da família estavam reunidos próximos a uma fogueira Quando então essa foto foi registrada A primeira vista parece ser uma foto comum Porém se prestarmos a atenção É possível identificar aqui no fundo uma figura Um espectro com silhueta humanoide Porém não é uma pessoa Não de carne e osso Está mais para um espírito Um ser espiritual Hoje em dia é comum as pessoas fazerem videochamada Que é conversar pelo telefone Em áudio e vídeo em tempo real E essa família que eu irei mostrar Estava fazendo exatamente isso Quando algo assustador apareceu na chamada ao vivo Um homem que estava conversando com um parente por videochamada Estava deitado ali na cama E de repente ele mostra a mãe Que está em pé próximo da câmera E atrás da mãe dele apareceu algo É notável a presença de algo Algo que não parece ser uma pessoa Um homem que gravou esta cena Relatou que só estava ele e os pais no quarto E que aquilo que apareceu atrás da mãe Não é um familiar E eles não sabem nem o que era aquilo Um bar lá dos Estados Unidos Que é bastante conhecido por ter históricos de ser mal assombrado Foi construído em 1894 E já foi associado ao Al Capone Um criminoso norte-americano muito famoso O bar tem um passado meio obscuro Pois lá já funcionou um bordel Onde foi palco de alguns assassinatos Ao longo dos anos Tantos funcionários como clientes Relataram inúmeras ocorrências sobrenaturais E como o bar tem esse histórico de ser assombrado Muitos entusiastas e investigadores do paranormal Começaram a visitar E até fazer investigações no local Um desses visitantes registrou uma foto dentro do bar E na foto apareceu algo que parece comprovar Que de fato o local é assombrado Na fotografia apareceu algo bizarro Parece ser alguém de terno com um rosto desfigurado Olhando mais de perto Percebemos que a figura é semi-transparente E tem ali uma cabeça bizarra A pessoa que fez essa foto Disse que essa coisa não foi vista olho nu Isso só apareceu na fotografia Então somando o fato do bar ser antigo Ter sido usado para práticas ilegais E no passado ter sido palco também de várias mortes É possível concluir que de fato o local é mesmo assombrado Assombrado por espíritos de pessoas que viveram ali no passado E esses espíritos estão presos naquele ambiente E às vezes Esses mesmos espíritos aparecem não só em vídeos e fotos Como também em tempo real Um jovem fez uma postagem em um grupo do Facebook Que deixou muita gente impressionada Ele disse que seu pai tinha falecido recentemente E ele então estava muito triste em casa Pensando na morte do pai Ele como já era fã de assuntos paranormais E acredita na continuação da vida Mesmo após a morte do corpo Decidiu então tirar uma foto na sala onde ele estava Então ele pegou o celular e fez essa fotografia E para sua surpresa Esse espectro apareceu na foto E ele disse que se assemelha muito ao pai dele Ele relatou que estava sozinho na hora que tirou a foto E que não tem nada ali onde esse espectro apareceu E essa aparição tem a silhueta Muito parecida com a do pai O jovem acredita que seu pai estava ali perto dele E que vendo seu sofrimento decidiu aparecer na foto Para mostrar para o filho que o pai ainda existe E estará sempre com ele Uma mãe inglesa ficou muito assustada Depois de ver algo na câmera que filma o quarto do seu bebê Ela disse que o bebê estava no berço E ali no quarto do bebê tem uma TV Onde estava passando o desenho Ela olhou na câmera para ver como estava o bebê dela Para ver se estava tudo ok E tomou um grande susto Depois de ver algo na cadeira Que fica ao lado do berço do filho Toda vez que a TV clareava o ambiente Aparecia algo na cadeira Que lembra muito ser um rosto pequeno A cabeça de uma criança A mãe ficou tão assustada Que correu no quarto do filho E chegando lá Estava tudo ok A criança estava bem E na cadeira não tinha nada E a mulher ficou muito confusa Afinal, o que foi aquilo que apareceu na câmera? Será que a lente da câmera conseguiu capturar A presença de um espírito? Uma família de norte-americanos Ficaram maravilhados Depois de um garotinho membro da família Sem querer fotografou o que todos acreditam ser O espírito de um cão da família Que já tinha falecido há sete anos O jovem que fez a postagem disse Que o seu sobrinho pequeno Estava brincando na casa dos avós E em meio à brincadeira Ele pegou uma câmera de brinquedo Que imprime fotos em preto e branco E as fotos são instantâneas Sai na hora E ele pegou essa câmera E tirou várias fotografias Em uma dessas fotos A avó do garotinho reconheceu O que parecia ser o antigo cão da família Realmente lembra muito o cão falecido E aí, será que é mesmo o espírito dele Que ainda continua na casa Mesmo depois de ter passado sete anos? Ou foi apenas coincidência? Pareidolia Na Argentina aconteceu um grave acidente Com um ônibus E uma câmera veicular de um outro veículo Gravou a cena do acidente E muitos acreditam Que esta câmera gravou até uma aparição espiritual O ônibus bateu violentamente em um poste O motorista faleceu na hora E perceba que segundos depois do ônibus bater Uma pessoa surge do nada em frente ao ônibus E anda tranquilamente Muita gente acredita que aquilo era o espírito do motorista falecido Pois aquilo apareceu do nada E estava muito tranquilo para ser uma pessoa normal Pois o ônibus bateu muito próximo a ele E ele continuou andando normalmente Estava muito calmo E essa tranquilidade não combina com o que acabara de acontecer E perceba que aquela suposta pessoa sai andando indo embora Enquanto os demais corriam em direção ao ônibus Para ver o que aconteceu E até ajudar as vítimas A reação dessa aparição Ou dessa suposta pessoa Foi totalmente ao contrário da reação das pessoas comuns Que estavam por ali E aí, será que aquilo era mesmo um espírito? Será que era o espírito da vítima ali Daquele acidente? Uma moradora lá do Reino Unido Acredita que a câmera de segurança da casa dela flagrou um fantasma Ela disse que estava no quarto Eram sete e meia da noite Quando de repente a câmera de segurança em frente a sua casa Detectou a presença de alguém E notificou o celular dela E quando ela foi olhar Quem estava em frente a casa Tomou um baita susto Pois veja isso que a câmera identificou É um vulto branco Tem a silhueta de uma criança Porém vemos que não é uma criança comum É um espectro com silhueta humanoide Onde vemos cabeça, braços, tronco e uma perna Inclusive dá para ver o pé Com uma sapatilha preta E aí, será que esse é um registro genuíno de um fantasma? E aí meus amados Gostaram dos casos de hoje? Quer vídeos com mais frequência? Então compartilha este vídeo Quanto mais compartilhamentos tiver Mais vídeos eu irei postar Precisamos que vocês compartilhem Pois se não tiver alcance O canal vai acabar E não é isso que nós queremos Então vamos ajudar Não custa nada compartilhar Mande o vídeo para seus familiares E conhecidos Vamos fazer o canal sinistro Se tornar referência Posso contar com vocês? Obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo